Pois é, tá legal demais esse segundo dia aqui na Expo Music 2017. E agora a gente parou aqui na Shure, vai falar com o Fernando que vai trazer uma novidade especial pra gente. E aí Fernando, tudo bem? O que que é essa novidade? Maravilha! A novidade que a gente trouxe pra feira aqui agora é a linha de sem fio Waxing Digital, ok? É um sistema que a Shure lançou há três meses atrás. É o sistema que há de mais sofisticado em matéria de sistema sem fio hoje no mundo. E a gente trouxe aqui na Expo pro pessoal conhecer. Conta um pouquinho pra gente o que que faz. O que que esse sistema faz? Qual que é a diferença dele pra todos os outros sistemas, né? Ele é um sistema que foi criado durante seis anos. A Shure desenvolveu esse produto durante seis anos. Pra que ele seja um sistema de alta qualidade de áudio. Então o áudio é totalmente digital. Hora na era de tudo digital, vídeo digital, tudo é digital. Então é a hora do áudio também ficar digital. Então o áudio é digital. 24 bits, 48 kHz. E a modulação, a transmissão não é mais analógica. A transmissão também é digital. Fazendo uma analogia com a TV, é como se a gente tivesse agora um áudio digital, assim como a TV tá digital agora. Então ele é um sistema totalmente digital. O que permite você ter vários recursos, inclusive a menor suscetibilidade à interferência. Ele é menos suscetível à interferência. É um sistema muito mais robusto. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Ele é um sistema hoje usado mundialmente por várias bandas. Inclusive, recentemente no Rock in Rio aqui no Brasil. Foi o sistema mais usado por todas as bandas nacionais e internacionais. Caramba, e qual das bandas, você sabe qual banda usou esse sistema? Sabe dizer exatamente? Olha, foram assim, praticamente 98% das bandas usaram o Accent Digital. Então foi um test drive também fantástico pro sistema. E o sistema é muito aceito porque ele é robusto e tem uma qualidade de áudio fantástica. Pois é, legal. Um baita equipamento, né? Então, Fernandão, brigadão, hein? É a Rádio Conectados na Expo Music 2017. 2017. 2017.